E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratã Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 2 do curso da Cisco de introdução à cibersegurança. Vamos lá? Então a última coisa que a gente fez foi observar aqui a atividade, atividade essa que vocês vão me entregar. Falando um pouquinho sobre os tipos de malware, lembrando que um malware ele é todo e qualquer software malicioso, independente de qual seja ele. A gente tem várias divisões, então malware é um software malicioso. Primeiro o que a gente vai falar aqui é o Spyware. Spyware é um software espião que é projetado para rastrear e verificar tudo o que o usuário esteja fazendo. Um Spyware frequentemente ele tem rastreadores de atividade, coletas de toques em telas, cliques de mouse, captura de teclado, tudo o que você possa ter no sistema ele coleta essas informações e pode enviar para a pessoa que está te monitorando. Um software é um software que ele tem a ideia e tem o contexto de enviar anúncios para as pessoas que instalam esse software malicioso. Como que software pode entrar? Quando você instala um software, por exemplo, gratuito, junto dele ele vem um hardware que ele vai começar a te lançar propaganda para oferecer aquele mesmo software, mas na versão completa. Ou ele pode também ser um software gratuito que começa a te mandar algum tipo de propaganda dentro do seu próprio aplicativo ou fora dele para enviar essas mensagens, seja para marketing, seja para qualquer outro fim. Um bot ou do termo robot. Esse bot é um malware que ele é projetado para ser executado de maneira automática, as ações dele ele executa de maneira automática, porém ele fica ali aguardando um determinado comando. De maneira geral, na maioria dos casos ele é inofensivo e ele fica ali no aguardo de que o invasor forneça uma proposta, um comando para que ele execute. Geralmente são infectados diversas máquinas, então se cria uma rede de bots que a gente chama de botnet e essa rede pode fazer, por exemplo, um ataque orquestrado, um ataque premeditado. Um ransomware, então é um malware que ele é projetado para fazer sequestro de dados. Então quando esse malware ele entra, ele infecta uma máquina, um dispositivo, ele criptografa todos os dados que tem dentro daquela máquina e solicita para que o dono daqueles dados, o usuário, ele pague um resgate para ter de volta esses dados. De maneira geral, a forma mais importante de você combater um ransomware é manter sempre os sistemas atualizados, ter sempre antivírus rodando, assim como todos os outros malwares. Porém, uma coisa extremamente importante que é o que funciona mais para combater um ransomware é ter backup. Se você tiver backup, o ransomware vai criptografar as suas coisas e você não precisa se submeter a pagar resgate ou tentar correr atrás de ferramentas para reverter isso daí. Geralmente as criptografias de ransomware são bem pesadas. O ransomware é um tipo de software que é projetado para persuadir os usuários. Ele gera aquelas janelas de mensagem do sistema operacional, só que são mensagens falsas, induzindo o usuário a fazer determinadas ações ou criando um contexto mostrando que a máquina está vulnerável e pode até direcionar o usuário a criar um novo tipo de ação ou comprar algum software ou até executar uma ação que ao invés de limpar aquele sistema, ele acaba infectando totalmente o usuário. O rootkit O rootkit, então, é um malware que é projetado para modificar sistemas operacionais, para escalonar privilégios e modificar sistemas de arquivo. Na maioria dos casos, o que ele faz é criar um backdoor e instalar esse backdoor na máquina, para que posteriormente o atacante, o invasor, ele possa acessar remotamente essa máquina. Os rootkits são dificilmente detectados e geralmente eles se utilizam de processos alocados em memória. Então, por isso que é um pouco mais difícil de você detectar ele e até eliminar. Em muitos casos, ele modifica a parte de monitoramento e gerenciamento de logs do sistema operacional, o que dificulta também a identificação dele. Vírus Um vírus, então, é um código executável, que é mal intencionado, e na maioria das vezes, quando ele entra, ele necessita de uma execução, de um software executado, para ele poder se prender. E toda vez, para se replicar, ele precisa de uma nova execução. Então, o vírus, ele depende de um hospedeiro. Ele só vai conseguir se replicar se ele tiver outros programas em execução em uma máquina que já está infectada. Ele pode até ser inofensivo, porém, ele pode também ser muito destrutivo dentro de um dispositivo. Os cavalos de Troia são um tipo de malware que ele realiza operações sob um contexto de uma operação desejada. O que é isso? Você pode, por exemplo, baixar um software para manipulação de vídeo, manipulação de imagem, e ele te oferece, né, esse software vem com essa função em primeiro plano, porém, por trás dele vem algum outro software malicioso ali atrás que vai fazer uma infecção, que vai modificar aí o teu sistema e pode até causar maiores danos aí no sistema. Um worm, da tradução livre aí de verme, são os códigos maliciosos que eles se replicam ao ser explorados. Ele precisa de uma só execução. Então, a primeira execução do worm, ele infecta a máquina, infecta o dispositivo, porém, depois disso, ele consegue se replicar dentro dos equipamentos de uma rede, dentro da própria rede, dentro da própria máquina. Ele vai gerar aí, dentro do host hospedeiro, ele pode gerar um acúmulo de arquivos, geração de arquivos aleatórios para encher o HD, ele pode gerar tráfego de rede, deixando a sua rede lenta, entre outras informações aí que ele pode comprometer dentro do seu sistema. O worm, ele é responsável pelos ataques mais devastadores que aconteceram na internet. Os dois últimos aqui, a gente tem o man in the middle e o man in the mobile. Esses dois tipos, eles se resumem a ter um tipo de atacante, um invasor, entre uma conexão. Então, eu posso ter duas máquinas conectadas e aí, no meio dessa conexão, ter um invasor. E esse invasor pode monitorar o tráfego, ele pode alterar os dados que estão passando por ali, se passar por uma das pessoas dos dois lados. E, no mobile, a mesma coisa, só que trabalhando com dispositivos móveis. Das duas formas aí, a gente tem vários tipos de infecção. No mobile, por exemplo, a gente tem a possibilidade de ser infectado através de mensagens de SMS. Então, você faz com que esse malware capture informações que trafegam dentro dos dispositivos móveis. Aqui eu vou mostrar a imagem que é a infecção de um worm, inicialmente, a primeira infecção dele a nível mundial, e o resultado dele 19 horas depois. Então, a proliferação de um worm, ele é muito grande, ele consegue aí se replicar de uma maneira muito, muito rápida. Sintomas dos malwares. Dentre vários aqui, nós temos uma série deles. A gente tem o aumento de uso de CPU, o aumento de número de arquivos, a exclusão ou modificação de arquivos, um congelamento ou um travamento do seu sistema frequente, uma redução de velocidade de internet. Então, são vários sintomas que a gente pode detectar aí de um malware, de uma máquina, de um equipamento infectado com algum tipo de software malicioso. Aqui tem uma atividade que vai falar sobre os tipos de malware e as descrições. É só ir listando aqui, façam, porque eu vou cobrar. Engenharia social. Hoje, muitos profissionais colocam essa técnica como um método mais eficaz para o momento. E como a imagem já sugere, é uma forma de manipulação dos usuários. Então, a engenharia social, de maneira mais geral, é a forma que você tem de tentar manipular ou persuadir pessoas a fazerem coisas para você te mandar informação confidencial ou te entregar informações que, num contexto normal, ela não te falaria. Alguns tipos de ataques de engenharia social. Pretexting. O que é o pretexting? É o ataque cara a cara. É quando uma pessoa chega diretamente a você e te solicita informações com algum pretexto, com alguma mentira, de alguma forma ele tenta coletar essas informações. Sejam dados financeiros, sejam dados pessoais, identidades, qualquer coisa. O tailgating. É quando um invasor, ele se aproxima de maneira rápida de você para transpor uma barreira de segurança física. Você tem uma chave de uma porta, você tem um cartão de acesso a um local e essa pessoa se aproxima para poder aproveitar daquela abertura que você faz com autorização, tendo ele nenhuma autorização, ele adentrando junto com você. O something for something. Ocorre quando um invasor solicita informações pessoais de uma pessoa em troca de algo. Geralmente acontece em redes sociais, em instant mensagem, que a pessoa dá alguma coisa para o outro, mas depois ela cobra algo em troca. Toma muito cuidado com esse tipo de ataque que acontece muito em redes sociais. Quebras de senha por Wi-Fi. Então, existem diversas formas para que a gente faça essa quebra de senha utilizando mecanismos específicos. A primeira e a mais simples, como diversos profissionais de segurança expõem, qual é a forma mais simples de você obter uma senha? É perguntando. Como? Utilizando a engenharia social. Então, ele vai te direcionar em uma conversa e vai conseguir criar um contexto para que você passe a senha do seu Wi-Fi para outra pessoa. Fora isso, a gente tem os ataques de força bruta, que podem utilizar diversos softwares. Tem algumas ferramentas aqui, o PH Crack, o Hydra, o Rainbow Crack, o Medusa. Tem diversos softwares que fazem essa automatização do ataque. O ataque de força bruta é quando um invasor tenta, de alguma maneira, executar códigos em sequência para poder quebrar, descobrir a sua senha. Existem softwares que fazem isso. A gente pode citar o PH Crack, o Raida, o Rainbow Crack, o Medusa. Existem vários que fazem esse tipo de ataque automático. E, só para que tenha uma ideia, quando você tem uma senha de 4 dígitos, essa senha precisa de 10 mil combinações para ser descoberta. Uma coisa que um software de automatização de força bruta consegue fazer isso em questão de minutos. Uma outra forma que a gente tem é o sniffing de rede, que é capturar, ouvir a sua rede, ouvir a rede sem fio, e tentar capturar os pacotes que passam por ali. E, algumas vezes, esses pacotes com a senha passam sem criptografia e podem ser descobertos. Outras vezes, a criptografia é fraca e, na captura desse pacote, pode-se executar um tipo de ferramenta para quebrar essa criptografia. phishing é um dos mais comuns que acontecem hoje. É uma forma mal intencionada de se enviar um e-mail. Dentro desse e-mail, com algumas técnicas que podem levar à engenharia social, cria-se um contexto para que a pessoa caia no golpe, morda a isca, que é o caso do phishing da pescaria. Então, pode ser um arquivo malicioso, pode ser um link malicioso, alguma coisa que venha dentro desse e-mail que induz a pessoa a dar continuidade nesse ataque. Algumas vezes, o e-mail vem só um texto e solicita que você envie informações de volta para a pessoa. Também é um ataque. Explorações de vulnerabilidades. Então, aqui nós temos um conceito básico, um método comum que a Cisco listou aqui. Existem diversas metodologias certificadas de técnicas de invasão. A gente vai ver isso nas outras aulas. Mas aqui ele tem quatro etapas básicas, que a primeira é a coleta da informação do sistema, A segunda é a utilização de algo relevante que foi coletado na primeira etapa. A terceira é identificar sistema operacional e versões de softwares que estão lá dentro. E a quarta é encontrar uma vulnerabilidade nos sistemas e softwares que foram detectados. E aí, com uma lista de vulnerabilidades, explorar essa vulnerabilidade, caso ela não tenha sido corrigida naquele sistema. Aqui, a gente tem uma primeira ferramenta, que é o Ruiz, onde ele descobre algumas informações sobre o domínio registrado. E uma segunda ferramenta, que os profissionais acham uma das mais completas para esses tipos de ataque, que é o Nmap. Então, a gente consegue enumerar, a gente consegue listar portas, número de portas, qual protocolo, qual estão abertas, que software está rodando por trás dela. Então, esse aí é o Nmap. DOS é o ataque de negação de serviço. Tem duas vertentes básicas. Uma é aumentar a quantidade de tráfego de um servidor até ele parar. E a outra é enviar pacotes que estejam mal formatados, ou com falha, ou quebrados, para que o servidor não consiga entender e também fale. Basicamente, aqui, é assim que funciona. O atacante envia uma quantidade de pacotes muito grande para um servidor. O servidor vai não conseguir responder mais, e o usuário que está tentando acessar aquele servidor pode, por exemplo, começar a sentir que o site está ficando mais lento. Esse é um ataque de negação de serviço, DOS. O DDoS é o ataque de negação de serviço, porém, de forma distribuída. Quando a gente tem um invasor que controla uma rede de bots, os robôs que a gente viu lá atrás, que são os zumbis que foram infectados. Então, essa botnet vai disparar um comando e ele vai executar o disparo de diversas ações contra o servidor. Então, ele avisa as máquinas, que são os zumbis, e fala, manda de volta aí. E essas máquinas todas, de maneira distribuída e simultânea, vão atacar o servidor para que ele pare de funcionar. O envenenamento de CEL, então, esse aqui é a forma com que se faz que um site malicioso ou que um link malicioso, ele acabe ficando no topo das listas de busca, principalmente dos mecanismos do Google, Bing. Então, CEL ou SEO quer dizer Search Engine Optimizer, ou Otimização para Mecanismos de Busca. Essa técnica, ela pode ser feita para que os sites alcancem o topo de uma lista no mecanismo de busca. E também, ele é usado para colocar um site malicioso lá no topo. Atividade para identificar o que é DOS, o que é DDoS, o que é envenenamento de CEL. Vou cobrar. Um dos ataques mais perigosos que existem hoje é o ataque misto. Quando eu tenho diversas técnicas unidas em cima de um ataque. Então, eu posso usar um phishing, usar um DOS, usar um DDoS, usar um ataque de backdoor com worm. Eu posso combinar diversas técnicas. Um engenharia social para que você capture alguma coisa dessa e de início ao ataque. Então, a forma hoje mais perigosa é conhecer todas as técnicas para que você execute esse ataque de maneira mista. Então, para se defender disso, é necessário conhecer todas as formas que existem de ataque. Redução de impacto. O que é uma redução de impacto? De maneira geral, a gente precisa ter um programa de contingência para que, caso alguma coisa dê errado, porque nada é 100% seguro, a gente possa, em pouco tempo, reduzir o impacto daquilo e fazer com que o sistema volte a funcionar de maneira rápida e íntegra. Então, existem diversas ações que os especialistas colocam aí dentro de um plano de recuperação de falhas ou um plano de redução de impactos. Então, tem aqui alguns itens, comunicar o problema internamente, ser sincero na resposta se for uma falha da empresa, entre outras ideias aqui. Mas, basicamente, reduzir o impacto é fazer com que o sistema volte a funcionar, fazer com que o problema tenha o menor impacto possível na empresa. Aqui, então, a gente tem o resumo do capítulo. A gente falou sobre os profissionais de segurança, como analisar o que acontece nos ataques cibernéticos, falamos um pouquinho sobre softwares mal intencionados, abordamos algumas coisas sobre quebra de senha em Wi-Fi e phishing e sobre outras informações baseadas em recuperação de falhas, redução de impacto. Beleza? Pessoal, com isso, a gente finaliza o capítulo 2. Espero que vocês estejam gostando e estejam entendendo o conteúdo. Não se esqueçam de mandar uma mensagem, avisar, mandar um e-mail, comentar, caso vocês tenham alguma dúvida. Ok? Se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei e lembrem-se, sempre que tiver uma dúvida, entre em contato pelo chat, pelo Telegram, pelo Instagram ou pode deixar nos comentários do vídeo. Beleza? Espero vocês na próxima aula. Até mais e... Tchau!